Invicto na temporada, tem menos partidas, tem três jogos, três vitórias, mas tá Invicto, tá liderando o Parazão. Tá aí, ó, o uniforme bonito do clube do Remo. No ano passado, estreou direto na terceira fase, vinha como campeão da Copa Verde. Um time muito tradicional, 118 anos de história. Tá aí o Richard Franco, na prancheta tá o 4-4-2, à medida que a bola vai rolando. Pedro Vitor, Muriqui, por falar em jogador experiente, Muriqui é o camisa 92 e o Diego Tavares tem a 27. Apitou o árbitro, vem Blitz por aí. O time do Vitória ensaiou aquela invasão no campo de ataque. Nossa, competente de coordenação, tá fazendo mistério, olha o levantamento, olha o toque de cabeça, a bola que sobra. Richard manda pro ar. Agora como um trem, bala vai o Pedro Vitor, esse não se atrapalhou. Tocou pro Muriqui, a bola volta. Totalitava em posição de impedimento. Lindo toque do Pablo, Pedro Vitor, impedimento. Uma pena. Uma, na semifinal, o Cristina foi campeão naquele ano, em 1991. Olha o Gabriel se recuperando, mas com falta. É falta boa, tem cartão amarelo pro Gabriel. Pedro Vitor, muita gente na área, ele faz o passe, segunda trave, toque de cabeça, direto, sem tanta força. O Richard Franco conseguiu super. Muito longe aí o Rodriguinho. Ele tem confiança, agora sim, a bomba. E ela caiu com velocidade, né, pra assustar o torcedor do Leão. Pra empolgar o torcedor da casa. Precisa de laser, vai pra cobrança, por cima da barreira, ela passa como um raio. Pegou, pegou bem na bola. O João Paulo conhece. O João Paulo bateu bem. É escanteio, lá vai o Leão. A parada é pelo alto, olha o toque, ela sobra. Pegou, Camilato. O Camilato bloqueia a finalização do Anderson Muxoa. Versa. Foi parado no lance. Rodriguinho, tá maluco. O Rodriguinho tava inventando um drible novo. E aí, mais um cartão amarelo na partida. O cartão para o Icaro. Da intermediária, bateu. Pedro Vitor, a parada é pelo alto. O Richard subia e tem posição de impedimento marcada. Pass contra dois, dividida pelo alto. O João Moura subiu, olha o rebote. Pega, Camilato. Pede bola o Ed Carlos. Olha o toque, foi pro Muriqui. Dominou, olha a ponta. Pumba, pega. A possibilidade da revisão, não temos o VAR nessa etapa. Olha o Muriqui, é muito rápido. Então, o Muriqui cara a cara. Gol. Chama! Chama o Muriqui, que ele crava. Baita vantagem. Tá 1x0 pro clube do Remo, Raed. Explorando o lado do campo. O Muriqui sai da faixa central, recebe a bola no canto, na parte esquerda ofensiva do time. Leva o Jonathan, que tá como zagueiro. O ousado, caprichou no passe. A bola quicou e correu demais. Aí, ficou mais pro Vinícius. Ele tentava encontrar o Matheus Costa nessa. Vai o Pedro. Ficou no meio do caminho, mas a rebatida do Tony. Que isso, Tony. De novo pro Matheus. O Tony vai fechando na área. Matheus fecha a porta. Richard Franco. E lá vem o Pedro Vitor. A bola passou perigosamente. Olhou pra área, pro Pedro Vitor. O corte acontece. Ele controla de cabeça, perde um pouquinho de espaço. Vai girando. Que isso! Isolou. A bola saiu do ninho da águia. Foi pra longe. Muriqui. O goleirão tem que sair jogando. Camilato.